Salmo responsorial De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o Seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou adeus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. E o Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o seu refúgio.